Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 4 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos de 21, a 43. O toque de Jesus cura. A hemorroíça pensa em seu coração. Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. E Jairo, o chefe da sinagoga, chama Jesus e quer que ele vá até a sua casa, para impor as mãos sobre a filhinha gravemente doente. Normalmente, Jesus cura tocando, e não podemos esquecer, muitos se lançaram em cima dele para tocá-lo, porque dele saía uma força que curava a todos. A fé simples do povo se expressa com um toque. De qual forma nós também podemos tocar em Jesus hoje? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus passou novamente para outra margem, e uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Ele estava à beira-mar. Veio então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, caiu-lhe aos pés e suplicava insistentemente. Minha filhinha está nas últimas. Vem, impõe as mãos sobre ela para que fique curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o acompanhava e o apertava de todos os lados. Estava aí uma mulher que havia 12 anos, sofria de hemorragias, e tinha padecido muitos nas mãos de muitos médicos. Tinha gastado tudo o que possuía, e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se na multidão por detrás e tocou-lhe o manto. Ela dizia, se eu conseguir tocar na roupa dele, ficarei curada. Imediatamente a hemorragia estancou, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se para a multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram, tu vês a multidão que te aperta, e ainda perguntas quem me tocou? Ele olhava ao redor para ver quem o havia tocado. A mulher, tremendo de medo ao saber o que lhe havia acontecido, veio, caiu-lhe seus pés e contou toda a verdade. Jesus então disse à mulher, Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre da tua doença. Enquanto ainda estava falando, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha morreu, porque ainda incomoda-se o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga, Não tenhas medo, somente crê. Ele não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a agitação, pois choravam e lamoreavam muito. Entrando na casa, ele perguntou, Por que essa agitação? Por que chorais? A menina não morreu, ela dorme. E começaram a zombar dele. Afastando a multidão, levou consigo o pai e a mãe da menina e os discípulos que o acompanhavam. Entrou no lugar onde estava a menina. Pegou a menina pela mão e disse-lhe, Talitacum, que quer dizer, Menina, eu te digo, levanta-te. A menina logo se levantou e começou a andar. Já tinha 12 anos de idade. Ficaram extasiados de tanta admiração. Jesus recomendou com insistência que ninguém soubesse do caso e falou para que dessem de comer a menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus é Deus feito carne. É um Deus que busca o encontro profundo com seus filhos. Ele se tornou um de nós para poder ser tocado, conhecido, escutado, amado, abraçado. Se tornou carne para fazer experiência humana, de verdade, experiência concreta com cada um de nós. O tocar é um dos primeiros modos de conhecer, de comunicar, que o ser humano tem. Eu me lembro quando chegamos no Haiti, nas primeiras vezes, as crianças pulavam em cima de nós e passavam a mão sobre os meus cabelos, sobre a barba de Padre Jean-Petro, os pelos do braço. Não sabíamos falar, porque eram os primeiros dias de Haiti. Mas a comunicação acontecia através do tato, do beijo, do abraço. O tocar não é um simples esbarrar em uma outra pessoa, mas um sentir, uma comunicação sem palavras. Um toque amoroso transmite mais do que mil palavras. Vamos lembrar o toque de São João Paulo II com as crianças, com os jovens, seus beijos e abraços. Como não enxergar a comunhão, o amor que sai desses atos? Tocar é uma linguagem silenciosa, de coração a coração. Claro que tem toque e toque, mas quando o coração está cheio de amor, o toque faz passar todo esse amor que tem dentro de nós, melhor do que mil palavras. Observe o toque dessa mulher que sofria de hemorragia há muitos anos. Para ela, tocar em Jesus era algo difícil, devido à multidão que cercava Jesus, mas era algo indispensável. Para ela, era claramente um remédio, um potente e santo remédio que a teria curado. Portanto, irmãos, o toque da hemorroíça é um toque diferente do esbarrar de todas as pessoas que cercavam Jesus. O toque da hemorroíça é um grito. Cura-me, Senhor! Já tentei de tudo, mas só encontrei decepção e sofrimento. Somente Tu podes me salvar. Eis o que está atrás do Seu gesto. Jesus logo percebe que uma força sai dele e voltando se pergunta quem tocou na minha roupa? Observe bem. Jesus cura sem querer. A mulher o toca e a cura chega, mas Jesus não diz eu quero fique curado. Parece quase que a cura sai sem que ele saiba ou autorize. Isso confirma o que os evangelhos dizem. Dele saía uma força que curava a todos. Jesus é a salvação feita a carne. Todos os que entram em contato com Jesus recebem a salvação. O desafio da vida consiste em fazer experiência concreta de Jesus. De qualquer modo, isso acontece. Jesus não é um fantasma. Jesus é feito de carne, come peixe e bebe, como fez centenas de vezes com seus discípulos, e isso até depois da ressurreição, com seu corpo glorioso. Portanto, o nosso encontro com Jesus pode e deve ser concreto. Podemos sentir Jesus com a nossa alma, com o nosso coração, com a nossa psique, com o nosso corpo. É isso que Santo Inácio de Loyola ensina nos seus exercícios espirituais. Dois ensinamentos recebemos desse trecho. O primeiro, muito simples, é prestar atenção ao nosso toque, porque é capaz de transmitir amor como bem sabia fazer São João Paulo II, Santa Tereza de Calcutá. Devemos preencher de significado amoroso o nosso olhar, o nosso aperto de mão, o nosso abraço, a nossa palavra. O segundo mais importante e desafiador é aprender a sentir Jesus. Para sentir Jesus, é necessário buscá-lo, lutar para tocá-lo, como a hemoroíça, sem desanimar, sem esmorecer. Hoje, Jesus está presente no nosso meio, na Santa Eucaristia, o mesmo corpo que curou a hemoroíça. Quem for fiel a sua adoração, conseguirá tocar em Jesus, mesmo que no começo seja difícil, porque as distrações são um obstáculo, como a multidão, que impedia a mulher hemoroíça de tocar e de chegar até Jesus. A dificuldade da hemoroíça eram as pessoas, através das quais ela devia se abrir caminho, e para nós são as distrações, através das quais nós devemos também nos abrir caminho para entrar em comunhão com Jesus. O modo simples para fazer isso é repetir um pequeno refrão, continuamente e sem cansar, diante da Eucaristia, mesmo cantando somente com o nosso coração. Isso ajuda muito, irmãos. Tente fazer essa experiência agora. Escute esse refrão, tente cantar e se concentrar em Jesus. Onde é o amor? Onde é o amor? Fraterno, amor. Onde é o amor? Deus aí está. Onde reina amor, frateu amor Onde reina amor, Deus aí está Onde reina amor, frateu amor Onde reina amor, Deus aí está Onde reina amor, frateu amor, Deus ali está Tente repetir este refrão hoje, continuamente, e você verá como a tua atenção se concentra em Jesus. Estará mais fácil senti-lo. O importante é entrar em contato com Deus, qualquer que seja o modo, mesmo lutando como a imoroíça. E agora, irmãos, vamos ler de novo o trecho que Jesus hoje nos doa. Jesus passou novamente para outra margem, e uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Ele estava à beira-mar. Veio então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, caiu-lhe aos pés e suplicava insistentemente. Minha filhinha está nas últimas. Vem, impõe as mãos sobre ela para que fique curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o acompanhava e o apertava de todos os lados. Estava aí uma mulher que havia 12 anos, sofria de hemorragias, e tinha padecido muitos nas mãos de muitos médicos. Tinha gastado tudo o que possuía, e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se na multidão por detrás e tocou-lhe o manto. Ela dizia, se eu conseguir tocar na roupa dele, ficarei curada. Imediatamente a hemorragia estancou e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se para a multidão perguntou, Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram, Tu ves-se a multidão que te aperta e ainda perguntas quem me tocou? Ele olhava ao redor para ver quem o havia tocado. A mulher, tremendo de medo ao saber o que lhe havia acontecido, veio, caiu-lhe seus pés e contou toda a verdade. Jesus então disse à mulher, Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre da tua doença. Enquanto ainda estava falando, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo, Tua filha morreu, porque ainda incomoda-se o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga, Não tenhas medo, somente crê. Ele não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a agitação, pois choravam e lamoreavam muito. Entrando na casa, ele perguntou, Por que essa agitação? Por que chorais? A menina não morreu, ela dorme. E começaram a zombar dele. Afastando a multidão, levou consigo o pai e a mãe da menina e os discípulos que o acompanhavam. Entrou no lugar onde estava a menina. Pegou a menina pela mão e disse-lhe, Talitacum, que quer dizer, Menina, eu te digo, levanta-te. A menina logo se levantou e começou a andar. Já tinha 12 anos de idade. Ficaram extasiados de tanta admiração. Jesus recomendou com insistência que ninguém soubesse do caso e falou para que dessem de comer a menina. Estamos pronto para escolher o nosso propósito, para que nos ajude a viver o dia com o pensamento continuamente voltado a Jesus, tentando entrar em contato com ele de todas as formas, de maneira tal que essa noite você poderá partilhar de qual forma Jesus passou perto de você hoje e como você o abraçou. e depois seisa uma felizость. . 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 Amém. Aprender a sentir Jesus. Paz e alegria a todos. Naná, 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 naná. Deus, olha pra dentro de mim. Recompõe meu coração com a qualidade Que fez de Jó um espelho para gerações Rico ou pobre ele foi O que eu preciso ser Coração sincero Homem reto pra não se perder Jó não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas Eu preciso ser assim Senhor me ensina Toca Senhor No meu caráter Me dá o coração de Jó Que não blasfema Que te adora Mesmo se tudo Tudo vira pó Toca Senhor No meu caráter Me dá o coração de Jó Em meio ao tudo Em meio ao nada Quero te adorar Senhor Tu és meu melhor Jó Rico ou pobre Ele foi O que eu preciso ser Coração sincero Coração sincero Homem reto pra não se perder Jó não blasfemou no dia Em que tudo virou cinzas Eu preciso ser assim Senhor Me ensina Toca Senhor No meu caráter Me dá o coração de Jó Que não blasfema Que te adorar Que te adorar Mesmo se tudo Viver a pó Toca Senhor No meu caráter Me dá o coração de Jó Em meio ao tudo, em meio ao nada Quero te adorar, Senhor Tu és meu melhor Toca, Senhor, o meu caráter Me dá o coração de Jó Que não blasfema, que te adora Mesmo se tudo vira pó Toca, Senhor, o meu caráter Me dá o coração de Jó Em meio ao tudo, em meio ao nada Quero te adorar, Senhor Tu és meu melhor Tu és meu melhor